Fala galera, bem vindos a mais um vídeo da Ficaço Parkour E o vídeo de hoje vai ser um vídeo que eu gravei há um tempinho atrás Que é um vlog que tava um dia muito chuvoso e ninguém quis sair pra treinar Então eu fui treinar sozinho na praia E é isso, vejo como é que foi Fala aí mãe, preparou um almoço pra gente É quando eu terminar de comer, calmei Eu vou dar uma treinada na praia Os vagabundos hoje, ninguém quer treinar, tá com o tempo bem merda Só que... Só que eu quero treinar, então eu vou dar uma treinada solo na praia Então o melhor jeito pra lavar prato, pra economizar água É simplesmente tu passar sabão em tudo E depois você passar água em tudo ao mesmo tempo Senão você fica gastando muita água da torneira Né não mãe? É, precisa comer Você não entende? Eu não estou com medo de você Você não sabe eu tô com medo Tem uma gritezinha no meu joelho Espero que ela tenha melhorado Porque rolaram tipo 3 dias seguidos de chuva Então acho que deu tempo pra descansar Ela deve estar um pouquinho melhor do que antes Vou tentar não passar muita barra Mas me divertir também É isso Então eu dei um alongadinho Dei uma descida pro joelho E agora é dar um more nice Cara, isso foi melhor Então a ideia era melhorar o back full Só que nessa tentativa A gente foi a melhor que fiz até agora Então vou tentar só melhorar mais ainda Só que não temos que melhorar não Foda-se Só ficar com essa coisa mesmo Vou botar as pausas de full ou HUD e é isso Não foi melhor não Não foi melhor que o outro Só que é um HUD satisfeito com isso Cara, vou ser honesto Sai de full, tô sentindo muito pouco Acho que não vai rolar não Só que vou tentar mesmo assim Melhor do que eu esperava Mas eu vou tentar mais ou ainda Foda-se, achei que ia ser bem pior Rolou, vai ser isso mesmo Então tem esse spot aqui Eu vou tentar puxar um popcast Sei lá qual o nome do seu Uns devil side Sei lá Foda-se, perfeito Muito melhor do que eu esperava Vou só fazer mais uma vez o Castaway Que dá pra tirar ele mais limpo Porra, delícia Vou ver se consigo meter algum combo aqui Tem que sair bem bosta Primeiro movimento, check Então A ideia agora é tentar meter aquele movimento Em alguma conexão pra chegar no Castaway depois Que aí vai ficar uma sequência maneira Foda-se, vai ser muito difícil de encaixar os dois Vai ser muito difícil de encaixar os dois movimentos Quando eu meto você Aí sim Tô feliz com ser resultado, hein Menino, cuidado com a bater cabeça É, gostaram do parkour? Eu? Aham Vai de novo, vai De novo? Vai de novo, de novo Eu achei essa altura aqui Que ela parece ser bem boa pra fazer o Castaway Não, vou fazer aí no muro, cuidado Ah, cara, isso é muito difícil Mais um Acabou a bateria da câmera Então eu vou assumir aqui pelo celular E é isso Eu tava treinando os corks Eu vou tentar fazer mais alguns E ver se eu consigo melhorar Tá, chegar de switch no cork Chegar com a perna só Acho que deu de girar na praia Eu já tô suave Acho que não tá me rendendo muito mais coisa Então acho que eu vou ralar Acabou por aqui Valeu por ter assistido até aqui E é isso É, se você vai ter aqui Deixa o like É isso, valeu Tchau 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 Tchau